Hoje a Epic Games me trouxe essa caixa aqui e também me mandaram uma mensagem Dengoso, pra você poder abrir essa caixa, você vai precisar jogar uma partida apenas utilizando os novos perks do novo capítulo Se um perk falar que vai aumentar as balas de AR, você só vai poder utilizar uma AR durante a partida inteira A Epic Games tá metendo o louco pra cima de mim e eu já vou cair aqui na fusão tectônica Eu vou te falar que eu não tô manjando nada de cair nesse novo lugar, nesse novo mapa Mas já vamos pegar essa 12 nova que ela é interessantíssima E por enquanto, quando a gente tá aqui e não tem nenhum perk, a gente pode utilizar o que a gente quiser pra poder sobreviver Ó, tem alguém aqui perto Olha, eu acho que ele tá aqui em cima, vamos tentar ruxar nele pra ver o susto que ele vai levar Olha lá Pera Toma Toma Eliminado, pera, tem mais gente aqui Tem mais um aqui Aí Toma Toma Beleza, morreu, mano, perfeito Caramba, isso aí não foi muito fácil, só que aí que tá, o nosso perk, ele tá pronto Vamos pro lugar um pouquinho mais safe aqui Vamos abrir pra ver o que será que a gente vai ter de perk Rivlin reciclador Arma e munição média tem chance de não consumir munição E o outro é o tapistola Aumenta bastante o tamanho do pente da pistola Aumentei o tamanho da pistola, só que aí que tá Eu não tenho uma Vamos dropar aqui as nossas armas, porque a partir de agora a gente só pode usar uma pistola durante a partida Uou, o que? Tá brincando, mano Primeiro baú e a gente conseguiu uma pistola tática da nova temporada Na moral, qual é a chance disso aí acontecer? Ó, tá tendo uma briga bem ali na frente Vamos rushar nesses caras e vamos ver se essa pistola nova é boa Conseguimos, deu bastante dano, mano A gente acabou utilizando até mesmo aquele outro parkour Ai, meu Deus Calma, mano, vamos se curar aqui, porque eu não imaginava que esse cara ia aparecer Na moral, a marreta a gente pode utilizar E o nosso novo perk tá ficando pronto agora Na moral, qual perk será que vai vir, mano? Vamos lá, rifle reciclador de novo e dedos leves Eu vou pegar esse dedos leves dessa vez, porque a gente já tá com a pistola A gente poderia ter pegado o rifle, né? Porque aí eu usaria só rifle Seria um pouquinho mais fácil o desafio assim, né? Eu tô no modo desempenho, porque o meu PC não tá aguentando os novos gráficos Então pra jogar e fazer um tipo de desafio assim, mano, tem que ser no modo desempenho Quem sabe eu consiga otimizar o meu PC pra conseguir gravar com a melhor qualidade possível Olha lá, o cara tá tomando shield, toma Toma, moleque Ele... Nossa, quebrei o shield dele, beleza Vamos rushar pra cima dele com o martelo Ai, frente na árvore Ele tá aqui nessa moita, vem Cadê? Ai, eliminado E falando em moita, ele deve ter entrado na moita Porque ele deve ter pegado aquele perk Que você consegue recuperar a vida dentro da moita Se eu pegar um perk desse, eu só vou poder curar o meu escuro e minha vida toda Se eu entrar numa moita durante a partida inteira Olha, tem um cara aqui na moto Toma Ai, eu cliquei errado Não, 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 não Meu amigo Corre Meu Deus Só corre Tomara que ele não venha atrás da gente Conseguimos correr, eu acho Ah, ele tá vindo Para Para lá Ai, não Tinha outro Mas calma A Epic, ela me mandou uma mensagem Vamos lá ver É, a primeira partida, infelizmente, não deu certo Mas a gente conseguiu cumprir um pouco das regras A Epic acabou de me mandar uma mensagem bem legal aqui Dengoso, pode abrir um pouco da caixa, mas não inteira Antes da gente ir pra nossa próxima tentativa A gente já vai vir aqui e vamos abrir um pouco dessa caixa E é óbvio que a gente recebeu ela Porque você aí tá apoiando o código Dengoso Então não esquece Apoie o código Dengoso, que ajuda demais aqui o canal A gente conseguiu abrir a primeira etapa Que nem a gente podia fazer E o que será que tem aqui dentro? Deixa embaixo nos comentários o seu chute Mano, ela é pesadinha, pode ser uma escarro da nova temporada Ou será que pode ser brinquedos desse novo capítulo? Esse lugar aqui eu ainda não desbloqueei ele no mapa Mas é um lugar bem misterioso, mano Qual que é o nome dele? Rocheiro Roachado É quase um trava-língua A gente já conseguiu um loot bem legal, mano Tô gostando dessa cidade E esses drones vão ter um loot muito bom E faltam 10 segundos pro nosso perk ficar pronto Vamos vir aqui e comprar uns chudões, mano Que vai ser super importante pra gente ganhar a partida E o nosso perk tá pronto Vamos ver É na taba ou medicina por acaso? Mano, pé na taba eu acho que eu não vou precisar Então vai de medicina Detalhe é, vamos ter que jogar fora esse chudão Porque esse perk da medicina só deixa a gente curar com cura-cura Olha Tem um cara aqui, mano O cara tava moscando, eu achei que era um bote Ah, tá eliminado, mano O cara não era muito bom Mas agora durante a partida inteira a gente só pode curar com cura-cura Toda vez que a gente abrir um baú A gente vai ter chance de tropar mais cura-cura, sabe? Que isso? Ó, tem gente aqui na frente Já levou bastante dano E o outro lá, ó Levou um daninho Olha aqui Eliminei um O outro aqui também É a minha primeira vez que esse rifle é assim, tá? Ai, meu pé Calma, meu Deus Calma Beleza, conseguimos eliminar, mano E daqui a alguns segundos o nosso próximo perk também vai estar ativado Vamos vir aqui, vamos abrir o que os perks Meu Deus A pistola, recarga apressada Mano, meu Deus, o que eu faço? Vamos de recarga apressada, então Ai, peraí, 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 peraí Mano, calma Se a gente vir aqui, o perk é só pra 12 Eu vou ter que dropar, mano A minha pistola e também a nossa R Não, não, não Só que agora a gente tá lascado A gente vai ter que ganhar a partida só na 12 Eu só não queria usar a nossa pistola Porque eu já tinha usado a partida passada Tem um cara aqui na frente, mano Eu não vou usar a marreta É só pra chegar Vamos lá E aí, cara? Para de correr, mano Toma uma Outra E toma Meu Deus Elimina, mano Beleza Eu comecei a peinar tudo, mano Eu tinha que recarregar O detalhe é Eu recarreguei super rápido Isso porque eu peguei aquele perk Que recarrega a 12 bem rápido Se não fosse o perk, mano A gente com certeza tinha morrido agora Vamos ver se a gente vai ter sorte De pegar um perk muito bom agora Especialista em arco, pé na tábua Meu Deus Vamos trocar Rifle ou demolição? Mano Vou pegar o do rifle Ó, a gente tem um rifle aqui moscando Então a gente vai ter que usar ele Isso porque agora Como eu peguei o de 12 E peguei o do rifle Eu posso usar essas duas armas Nosso quarto perk Tá ficando pronto agora Vamos ver O que será que vai vir aqui Primeiro assalto Dedos leves Mano, eu vou pegar Eu acho esse primeiro assalto mesmo Porque aí a gente vai talpando Que a gente já faz bloqueado, né? Que seria a R E olha, tem gente vindo aqui Meu Deus Vamos quebrar isso aqui com uma rede Também Toma Quebrou, o cara vai cair agora Ai meu Deus Toma Ué Ué Cadê o cara? Meu Deus Não, não, não O que? Não O cara me deixou com um boz de vida, cara A gente conseguiu cumprir agora Um pouco dos desafios E a gente pode ver como é a caixa Sem o embrulho do plástico bolho agora E mano, eu tô abrindo aqui E pelo visto eu não vou te mostrar Porque tá escrito uma coisa bem legal Vamos agora pra nossa última partida Que é a última chance que a gente tem De abrir essa caixa Meu perk ele já tá pronto E eu não sei qual desses dois eu vou escolher Mano, eu acho que vai ser esse Medicina por acaso Curacura é muito bom pra gente poder curar nossa vida E vocês podem ver ali que eu já tô com uma eliminação Isso porque eu matei um cara embaixo da escada Já era pra você, meu Deus A Epic Games me disse que essa é a minha última tentativa Se eu não conseguir cumprir esse desafio Eles não vão me dar um presente nunca mais E olha o cara aqui na frente já foi eliminado bem rápido A vida dele tava muito ruim, hein No próximo perk ele já tá ficando pronto, ó E tem um cara aqui na frente Beleza, acertei só uma nele Ai, 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 opa Calma lá, irmão E tem um cara que tá ruxando em mim Pelo visto ele passou reto Vou chamar ele pra cá É só quebrar esse baú assim, ó Aí, beleza Eu aposto que o cara vai vir pra cá correndo Eita Toma Mano, o cara tá lá em cima Desceu Tá Aqui E vai ser Eliminar O quê? Roubaram minha kill Eu tô com pouca vida Pera Ei Sai Daqui Mano do céu, olha esse cara aqui, mano Arco de fogo, não Se eu não me engano o cara ali tinha cura-cura Eu vou tentar pegar, mano Porque a gente só pode reviver com cura-cura Olha, dito e feito Tá aqui na minha frente Pera Peguei E consegui Vem cá, Deadpool Você vai morrer agora Vem Deadpool Moleque, morre, Deadpool Pelo amor de Deus Vai, 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 vai Mano Beleza O hitmaker do Fortnite tá bem diferente, né Parece que eu dei um tiro no peito do cara E basicamente na hora que eu dei o tiro nele Deu 124 de dano no peito Não entendi muito bem isso, tá Só se foi HS Mas foi sem querer E a gente tem mais um perk pronto Guerrilha Busteira E dados leves Mano, eu vou pegar o do arbusto Basicamente agora Eu vou poder receber vida Sempre que eu tiver dentro do arbusto Nossa, e o próximo perk Ele já tá ficando pronto também, né Eu demorei tanto pra ativar o último Vamos dar uma olhada A gente tem aqui o pé na tábua E o rifle reciclador Mano, eu vou te falar Que o pé na tábua Eu não sei se é uma boa Porque a gente já tá na safe E não tem nenhum veículo aqui perto também Realmente, eu não consigo ver nenhuma moto Então, mano Eu acho que eu vou pegar o reciclador Até porque a gente tem uma R No nosso inventário Só que agora A gente só vai poder utilizar A nossa R Pra atirar nos outros Meu amigo do céu A gente teve muita sorte agora Basicamente a gente conseguiu aqui Uma Scar roxa Ela vai ser muito boa Mas muito boa mesmo Mais um perk Tá ficando pronto agora Toma que a gente tenha sorte E dados leves Ou primeiro assalto Eu poderia trocar Mas esse dano extra Pode ser importante Já que a gente só vai usar a R Vamos ativar ele então, mano E jogar fora a nossa 12 Eu acabei de jogar o suco fora também Porque ele cura Eu tô maluco Pra saber o que tem dentro dessa caixa A gente não pode perder isso daqui Mano, agora eu vou te falar Aquele perk pé na tábua Ia ser perfeito A safe não tá muito perto da gente A gente poderia pegar uma moto desse jeito Mas não vai ser assim Ó, tem um cara aqui na frente Ele tá com o perk do balão, mano Meu Deus Ele foi eliminado Mano, o perk do balão Ele é muito maneiro Pera, tem um cara aqui na frente A safe já vai fechar Ele vai ter que vir pra cá Ele me viu Meu Deus Eu fui marcado no mapa Pra alguém Será que é dele? Se foi é um perk dele Eita Eita Mano Eu não sei como eu sobrevivi De verdade O cara tava de 12 do meu lado E basicamente ele errou todas as balas Detalhe é que eu preciso de cura-cura agora Pra eu conseguir curar minha vida Esse desafio é basicamente impossível, mano Vamos abrir esse baú aqui E ver se a gente consegue um cura-cura Por favor, vem cura-cura Ah, tá de brincadeira Mano, vem um shieldão A gente não pode curar com um shieldão Cura-cura Brincadeira Meu Deus Curamos um pouco Mas conseguimos curar Tem 3 pessoas vivas A gente tem 75 de vida Se eu conseguir vencer isso daqui, mano Você vai ter que apoiar o código dengoso Eu fui marcado Brincadeira Não pode ser Por favor, não rush em mim, mano Pera Arruchando Meu Deus A gente mais um Ele tinha 6 cura-curas Meu Deus O cara tá vindo Agora Você vai apoiar Porque a gente vai eliminar esse cara, mano Você vai apoiar O código Dengoso Toma essa Vencemos Eu não acredito Vamos agora então Abrir essa caixa Mano, deu muito trabalho Mas a gente conseguiu vencer Com esses perks Sério, eu não imaginava Que a gente ia conseguir vencer A partida com essas ARs Mas a gente tá aqui agora Na parte final Onde a gente vai abrir E vai ver o que tem Dentro dessa caixa Que a Epic Me mandou A caixa tá aberta É a última hora Que você pode falar O que tá aqui dentro dela E isso aqui É uma caixa Do Fortnite Football Club Vamos abrir E ver o que tem dentro Uou Mano Pega a visão A gente tem aqui Cartas especiais Únicas Porque só quem recebeu Essa caixa tem Que dá pra gente Fazer bapho com elas É como se fosse Carta tipo Carta especial mesmo Boas vindas ao clube Então quer dizer Que a gente é do Fortnite Football Club Aqui a gente tem Um cachecol de torcida Moleque O negócio brilha no escuro Ficou muito bem feito Cara Que negócio legal De verdade E aqui A gente tem uma outra caixa Diz aí Se você acertou O que tem dentro dessa caixa Eu queria agradecer A Epic Games De coração E você aí Que apoia o código Dengoso Porque se você não Apoiasse A gente não ia receber Nada disso Vamos abrir isso aqui E ver 3, 2, 1 E Meu Deus Do céu Uma camisa Mangalonga Do Fortnite FC E sabe qual número Tá atrás? Chuta, Marinho 22 Doisão O número do maluco E é isso Muito obrigado Epic Games